dá uma probabilidade de acontecer coisas enormes. Agora, se você tem dois dias de filmagem, a probabilidade de acontecer alguma coisa em dois dias de filmagem é muito pouca. Então, não sei, o equipamento de vocês tem seguro ou não tem seguro? É uma coisa de avaliar, sabe? É difícil falar faz ou não faz. Eu sempre faço, porque as minhas produções são muito grandes. No Margaret Me, eu fui filmar na Amazônia, e não fiz seguro de nada. Porque eu não tinha dinheiro para fazer seguro. Eu arrisquei. É de cada um. Então, seguro de erros e omissões não é obrigatório. O erro de emissões eu não faço nunca, na verdade. Só quando eu tenho uma coprodução estrangeira, eu já tive três casos que aí eles exigem. Mas aqui eu não faço nunca. Não, eu vou passar a bola aqui para a Vanessa. Não, então, eu só quero dar um tchauzinho, mas amanhã eu estou aqui. Vou lá pegar o dinheiro de vocês e já volto, está bom, gente? Amanhã é um dia bom. O cheque sai amanhã? Não. 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 É com ela aí. Vocês acharam que era eu, não é? Não é. Vamos encerrar, depois a gente conversa. Só tem mais umas duas horas para a gente ficar conversando. É gostoso. Duas horas? Vocês vão ficar aqui até as oito? É gostoso bater uma bola. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Vamos só encerrar o assunto com a Elisa. Não, porque é um assunto bem... É cinco minutinhos só. Mas eu acho que tem algumas outras coisas. Tem algumas perguntas? Mais? O pessoal aí da PON não perguntou. Pode perguntar. Você mesmo que está me olhando. Pode perguntar. Na verdade, é que eu não sabia se era para você ou para a Anissa. Que no orçamento, normalmente, quando a gente faz para o edital, a gente apresenta uma estimativa orçamentária na primeira etapa e depois um detalhamento. Mas a gente sabe que no momento da execução, a gente não consegue refletir exatamente todas aquelas rubricas e a distribuição que a gente planeja. Em alguns itens a gente pode estourar, em outros a gente pode economizar. No momento dessa execução, a gente tem que reportar para vocês o que definitivamente foi estourado, o que a gente economizou, enfim, nesses relatórios que a gente tem que apresentar. Como é que fica esse orçamento? Só antes de responder, eu só vou te falar uma coisa seguinte. De fato, quando a gente faz um orçamento, a gente faz um planejamento e muitas vezes o que acontece é que o planejamento não corresponde ao que a gente planejou. eu acho que agora, na quarta-feira, mas está dado dia 2 de janeiro, vocês têm que fazer um outro já, um outro orçamento, com outros dados que vocês já tenham. Disso aqui que está acontecendo, da pesquisa que vocês vão continuar, do amadurecimento do projeto, o que eu aconselho a vocês é façam isso antes de ir para qualquer lugar. De fato, exige agora um segundo orçamento, um segundo desenho, não vou chamar de orçamento, porque o número mesmo é 230, não vai aumentar, não vai diminuir, é só um remanejamento de itens e valores em função de uma nova etapa, uma etapa um pouco mais madura, uma etapa um pouco mais consciente. E aí ela fala se vocês têm que mudar ou não, mas eu acho que esse novo planejamento vai ajudar vocês a errar menos. A primeira fala da Elisa aqui, ela falou que é como se fosse mamão com açúcar esse projeto, porque quem presta conta somos nós. só que você reflete, um documentário você pega os 20, você vai pegar e vai ver, foi bem produzido, foi bem criado, está na cara. Quem pegou o dinheiro e saiu andando e quem fez, de fato, o filme acontecer. Então, assim, vocês têm... É mamão com açúcar mesmo. A gente não tem... Tem entregas que vocês vão fazer a partir de conteúdo, são relatórios que eu mando para vocês e a gente vai conversando. Mas, assim, se você gastou 10 copos d'água... Ah, Flora esteve aqui, no outro você soube disso também, que não tem uma coisa de você gastou copinhos, se você gastou... Não, gaste. Ou não gaste. Mas aí todo mundo vai assistir seu filme, vai estar na cara, que é o que você falou um pouco de bem produzido ou não produzido, criativamente falando ou não, aí você vai ver como que ficou. A gente vai conversar mais, indo em detalhe, entendeu? Mas vocês são livres para modificar, o que vocês têm que fazer é um filme bom, que aí todo mundo vai ver, se vocês fizeram bom ou não. Não somos nós. Eu tenho uma história de televisão, mas nada de cinema. Quem sabe fazer são vocês. Eu espero. Tem mais algum assunto? Que é superlegal esse assunto de orçamento. Eu adoro. Muito legal. Tem alguma mais? Uma dúvida? Todos falaram, porque a Elisa falou, cada produtor tem que fazer uma pergunta. Ela é muito brava. A Elisa. Olha, eu desejo a vocês sorte. De fato, esse edital, eu, na outra ponta, participo de vários editais. É um edital bem gostoso. Ano que vem eu não vou ser mais jurada. Eu vou entrar como um projeto aqui. Intimidade é difícil. E é isso. Pensem. Pensem, desenhem, formem a sua estratégia, que vai dar o dinheiro direitinho. Vocês vão fazer um belo produto. É, está fácil. São temas interessantes. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque vocês passaram por 150. Então, agora, é esperar para ver na tela. Obrigada. Até a próxima. O que eu tenho para falar é rapidinho. A gente vai fazer um grupo virtual. Eu já fiz, na verdade. Aí, até a noite, a gente vai adicionar todos naquela lista que vocês deixaram de manhã. Só falta você. Não, a gente vai te colocar, juro. Eu fiquei preocupada, porque eu vou dormir com isso. E aí, a partir dessa comunicação, eu vou mandar já o primeiro relatório para vocês. Aí, faz no hotel, se vira para fazer. Até quinta-feira, para vocês mandarem, mandarem. Eu também deixei o endereço eletrônico ali, que é do nosso financeiro, porque aí vocês vão emitir a primeira nota. Então, no contrato ou no edital, Paula, que está o quanto que você entrega, o quanto que você... Sabe aquela tabelinha? No contrato. Então, lá, sabe como é que é? Tem uma tabelinha. Amanhã a gente vai conversar bastante sobre essas coisas. Mas a primeira é agora. Foi muito rápido. Normalmente, você tem um tempo maior para responder, porque são perguntas mais complexas. Não responda a meia boca. Responde de verdade, mas eu sei que, por causa da correria, no segundo relatório vai ser mais complementar e vai ser mais denso o que vocês vão responder. Não responde de qualquer jeito, porque, senão, vai ser complexo. Eu não sou tia da escola, mas, assim, a gente precisa fazer uma parceria madura, senão vai ser... Não tem como. Então, tem umas perguntas de pré-roteiro já, que eu já vi alguém com o roteiro na mão até. Então, vocês já desenharam alguma coisa? Vocês já sabem o que vão falar? Então, um pouco para a gente ir acompanhando, para não ter muito furo. E essa aqui é para a quinta? Então, para vocês poderem emitir a nota na própria quinta e sexta-feira, vocês poderem receber para começar a produção. A nossa preocupação é a qualidade da história, não é, ah, não, está faltando uma vírgula, não, vai fazer o filme. Não, porque é ruim para todo mundo. É uma campanha que a gente faz que todos estejam prontos no mesmo momento. Quanto tempo eles têm para fazer? Acho que seis meses, não é? Estou contando dezembro agora. Estão sem poucos dias. Ah, contem dezembro? Não, estou brincando, tem cinco dias só. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses. Seis meses. É corrido. É. Vocês mandando... Vamos fazer o seguinte. Vocês mandando relatório, eu vou também ficar louca de ver rapidinho para ir equacionando o tempo de todo mundo. A partir do momento que eu vi, está, beleza, vocês não me enganaram, vocês são legais, estão todo mundo maduro. Ah, puta, os caras estão fazendo. Peço até, às vezes, baixa a resolução de alguma coisa, se vocês já tiverem, mas não nesse momento, que é muito antes. Mas estou pedindo pré-roteiro, sinopse. Estou pedindo coisas que vocês já devem ter na mão. Se não tiver na mão, vocês vão escrever. A gente não tem na mão isso ainda, mas o que a gente está pensando é tal coisa para a gente poder ir acompanhando. Senão, eu não consigo entrar em vocês, na produtora de vocês, e ver, de fato, estão usando a grana legal, de fato, eles estão pensando, eles estão levando esse dinheiro para algum lugar, porque não dá. É dinheiro público. O Instituto de Políticas Relacionais é uma UCIP, a gente deve essa grana, é pública, então, a gente tem uma história, a zelar, tem dez anos aí, que a gente não vai se queimar por causa de bobeira mesmo. Então, por isso, tem que ser uma relação bacana nesse sentido. Mas, como tem que ser muito pom-pom-queijo-queijo, eu preciso que vocês realmente escrevam, para a gente poder ir acompanhando. Então, vocês respondendo, eu vou falar, beleza, validou, aí vocês já mandam a nota para a Ruth Negrini, que é a nossa financeira. Mas eu vou explicar tudo isso no e-mail para vocês. Então, aceito o convite, é um convite para participar do Google Groups, do Memória do Esporte 3. No primeiro ano foi legal que várias produtoras mandaram referência de documentários, conversavam mais, no dois não, no dois estava todo mundo meio, vou fazer o meu, vou fazer o meu. Mas, no primeiro, foi uma coisa mais legalzinha, teve até um quase amigo secreto no final do ano, mas não rolou, mas foi uma relação mais afetuosa, mas isso não é uma obrigação de ninguém. Mas é um lugar que vocês podem trocar informações também. Está bom? Muito bem. Até amanhã, que horas? Você quer? Nove? Que delícia. A gente de novo juntos, gente. Que delícia. Que delícia. Obrigada.